Fala gente, como é que vocês estão? Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, olha só, feriado de carnaval, domingo, estou postando esse vídeo para vocês terem uma ideia de como é a nossa praia e como está a nossa praia. Nossa querida e linda Capão da Canoa está com muitos veranistas aqui, gente, sendo uma das praias do litoral norte gaúcho aonde vem mais pessoas, inclusive fora do estado, vêm nos visitar. E eu quero que você tenha um ótimo final de semana, feriado e fique com as imagens da nossa cidade e com um convite de coração meu para você vir nos visitar aqui, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, saúde e paz, até o próximo vídeo. Tchau, gente! 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 Tchau, gente!